Professor, a pergunta agora é da diretora deste programa, a jornalista Isa Chedi, e ela disse que me estrangularia e, eventualmente, até estudaria me mandar embora se eu não lhe fizesse essa pergunta. Eu vou ler para ser fiel à diretora do programa. Diz ela, vamos para além do ambiental, vamos para o socioambiental. Na Paraíba, por exemplo, há um movimento popular, principalmente de mulheres, contra um modelo industrial de energia renovável, um parque eólico, que, segundo elas, agroecologistas na Borborema, afeta violentamente o ecossistema e o modo de viver das populações locais. É isso mesmo? Então, isso aí é uma questão, eu me considero um ambientalista também, mas eu tenho a preocupação com o suprimento de energia também. E aí, eu sei que tem alguma resistência para uma ou para outra fonte, mas a gente tem que ver aquela que é menos ruim, porque, senão, a gente vai ficar sem luz. Então, as hidrelétricas têm seus benefícios, mas têm seus impactos. Quando você constrói uma hidrelétrica, eventualmente, tem o deslocamento de população, tem os seus impactos. A termoelétrica tem a emissão de gás do efeito estufa. A eólica, eventualmente, pode matar o árvore, pode ter um impacto negativo sobre uma comunidade A ou B, e tem que ser olhado para não construir o parque, ser autorizado a construção do parque, se atinge aquela comunidade. Mas a gente tem que ver que alguma forma de energia tem que ser produzida, senão a gente não tem como mover a economia, mas não só a economia, as pessoas não têm acesso a esse insumo, a esse bem que é fundamental para a nossa vida. Então, eu acho que a gente tem que analisar os projetos. Eu acho que se tem algum que tem impacto, ele não deve ser autorizado. Mas eu queria dar outros exemplos de eólica que são colocados no interior do Piauí, no interior da Bahia, lugares muito pobres, que não tem nada. E aí vai lá, para poder botar as partes eólicas, tem que se arrendar o local para botar a torre eólica, o aerogerador. E se paga um valor para o dono daquela propriedade, que são, às vezes, pessoas muito pobres que vivem da subsistência e que, de repente, entra um valor monetário para eles. E aquele recurso que entra tem um valor muito grande. E o fato de você ter um aerogerador na sua propriedade não inviabiliza você criar os seus animais, você fazer a sua plantação. Você pode ter o aerogerador. Até tem umas fotos na internet, que é interessante. Tem o aerogerador e tem uma função de bichinhos, de bois, de animais, e na sombra do aerogerador, que está aproveitando ali da sombra. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente não deve estigmatizar todas as fontes. Senão, a gente não vai ter como usufruir dessa energia. Agora, eu concordo com ela que, se tem uma comunidade específica que ela apontou que tem um impacto, acredito que tenha, não deveria ter sido autorizado para colocar aquele impacto.